Eu só vou terminar aqui enquanto eu acho que o cofre já tá lá, tá? Tá, né? Então, aqui entra muita suara, Nath. É possível reverter o efeito da toxina fotolínica? Hum, difícil, hein? Uma vez inativada a terminação nervosa, é muito complicado a gente tirar, reverter isso de imediato. Praticamente, eu teria que esperar a formação dos portamentos. O efeito se dissipando e naturalmente ele vai... Mas e se eu tiro uma intercorrência, uma pitosa, por exemplo? Eu não tenho como esperar quatro meses. Aí a gente usa os recursos da fisioterapia de eletroestimulação, que pra mim é o que clinicamente tem o maior resultado. Eu já tive a oportunidade de acompanhar duas intercorrências e ambas foram solucionadas e resolvidas por conta da eletroestimulação. O que a eletroestimulação faz? Ela acelera a formação dos portamentos. É o único jeito de reverter. Existe algum antídoto, pra gente poder neutralizar o efeito da toxina? Existe um antídoto, a melhor o hospitalar, que ele é um antídoto que tem origem nos cavalos e ele é injetável, mas ele teria que ser administrado via endovenosa, naquele tempo em que a toxina não internalizou o músculo, ou seja, eu tenho quanto? 20 minutos? 90 minutos? Pra agir? É muito pouco tempo. Ele tá no hospital pra casos de botulismo, mas ele não tem eficiência clínica pro nosso dia a dia do consultório. O que a gente vai fazer no nosso dia a dia é lançar a mão da laser terapia, da eletroestimulação e mesmo a laser terapia, a gente se embasa no princípio de que o laser de baixa intensidade, ele vai acelerar o metabolismo e de alguma forma ele vai ajudar na aceleração dos brotamentos. Mas existem até protocolos de aplicação, mas na prática não é tão eficiente como a utilização das microcorrentes. E as microcorrentes que mais comumente são utilizadas é a corrente russa. É isso, Nath? Isso. Porque tem diferença entre a FESA, tem, mas enfim, lá no consultório, quando a gente interviu nessas intercorrências que vieram de casos de colegas, foi com a corrente russa. Também, né? Mas o problema é ter os eletrodos pequenos, é você entender sobre a dissipação dessa força elétrica pra saber direitinho qual o músculo, onde colocar o eletrodo. E são assim, vários dias, você teria que fazer pelo menos uns 3, 4 dias de aplicação pra poder reverter o efeito. A radiofrequência também. A radiofrequência associada também é uma boa. Tem alguns aparelhos que já tem junto. Lá no consultório tem as duas coisas juntas, a radiofrequência junto com a eletroestimulação. Isso. E já tem até os protocolos de alguns aparelhos, não, já vem, é reverter botólogo, você já tem... Olha isso aí, é novidade, né? Sim. Olha aí, Thalita, tá vendo? Aqui a gente pode gravar? Não. Vai? Sim. Então, tá vendo? Legenda Adriana Zanotto